Olá, você do blog PensandoBem.com. Tudo bem? Sejam bem-vindos de novo. Nós estamos aqui mais uma vez para gravar mais um vídeo da nossa série de tutoriais sobre o Google Formulários e outras ferramentas do Google que nós usamos na escola, usamos para educação e, na verdade, para fazer alguns tutoriais sobre todas as ferramentas que nós estamos usando no projeto Aprendizagem e Inclusão Digital, que nós estamos desenvolvendo na Escola Estadual Professor Astrogildo Silva. Seja muito bem-vindo novamente. Então, nós estamos aqui novamente e vamos dar sequência àquela nossa atividade, certo? Eu vou logar aqui. Deixa eu achar aqui. Achei aqui a minha página do Drive, onde estão as atividades, onde está essa atividade aqui, que é a atividade tutorial. Atividade tutorial 1, que nós começamos a realizar no último tutorial. Na verdade, nos últimos dois tutoriais. Então, no último vídeo, nós adicionamos essa questão aqui, certo? Na última aulinha. Então, só para recapitular, assista aos últimos vídeos, tá? Vai aparecer no card o link. Um tutorial foi para dar uma visão geral do que é o Google Formulários, essa tela aqui. E o tutorial 2 foi para mostrar como adicionar uma pergunta, tá certo? Hoje, então, nesse momento, nós vamos adicionar mais algumas perguntas. Eu peço que você me acompanhe. Então, o que eu posso fazer? Eu posso clicar aqui em adicionar sessão. Ele vai adicionar sessão, não. Vai adicionar pergunta. Então, eu clico aqui em adicionar pergunta e ele já me abre espaço para colocar uma outra pergunta, tá certo? Então, vamos lá. Vamos dar início à questão 02. A questão 1 que eu coloquei foi sobre a educação espartana. Então, eu vou colocar, vou criar uma questão agora sobre o nascimento da democracia, tá? Então, vamos utilizar aqui, segundo o que vimos em sala de aula. O regime anterior à democracia em Atenas era. Na verdade, vamos falar da democracia, né? Em Atenas, nasceu a democracia. Sobre este regime político, podemos afirmar dois pontos. Muito simples. Acredito que é bem parecida com essa questão aqui de cima, a estrutura, tá, gente? Estou fazendo uma atividade bem simples aqui para a gente. E aí, novamente, nós adicionamos as opções, tá? Então, eu vou colocar aqui, alternativa A. A democracia não requer a participação dos cidadãos. Será que é essa correta? Dou um seta para baixo aqui, seta inferior, e já entro com a alternativa B. Reparem que ainda nós não temos a questão da pontuação que vem nas próximas questões aí, nos próximos tutoriais, na verdade. Então, hoje, eu vou aqui adicionar algumas questões, vou dar uma acelerada no vídeo e depois eu volto, ok? Então, vamos lá. Opa. 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 Só uma pausa. Vou adicionar agora uma nova sessão, porque eu não quero mais as questões juntas numa única página. Então, eu quero que, no caso, os alunos respondam uma questão ou duas e mudem a página onde eles se encontram. Tá certo? Vamos lá. Então, eu abri aqui mais uma sessão, essa sessão sem título, através desse botãozinho aqui, adicionar sessão. Eu não quero um título para essa sessão, mas nessa sessão eu quero uma pergunta. Então, eu clico em adicionar pergunta, aqui novamente, e ele já me adiciona o campo para a nova pergunta. Tá certo? Então, vamos lá. Questão 3. Questão 3. Significa não, eu quero usar o termo índica. E aí, vamos às alternativas. Alternativa B. Significa não, eu quero usar o termo índica. mais uma sessão. Não quero título à sessão. Adicionar pergunta. Eu vou ter uma outra pergunta. Vocês vão ver, mais para frente, o porquê de se adicionar sessões e dividir em páginas. porque senão a atividade fica uma coisa só batida e aí nós vamos trabalhar com outros elementos e, de repente, fica complicada a visualização desses elementos. Vídeo, imagens, mapas, enfim. Tá ok? Então, vamos lá. Tchau. 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 Vamos lá. Se a Polis é uma cidade independente, eu disse que ia acelerar o vídeo, mas é melhor a gente ver o passo a passo, é melhor ver a atividade sendo construída, tá bom? Por isso que o vídeo não foi acelerado. E aqui a gente faz assim, tudo batido, nada edição mínimo, de preferência nada editado. A intenção não é ficar bonitinho, a intenção é ser funcional e ver como é que funciona, se você erra, volta, acerta a internet, um negócio bem assim. Uma pausa aqui. E é bem assim, porque você vai trabalhando a questão e preparando aula e tudo está acontecendo. Essa questão é a 4? Essa questão é a 4. Ok. Então aqui nós já temos 4 questões. Eu vou dar uma parada agora, volto no próximo tutorial, onde nós vamos editar, continuar fazendo questões, mas editar essas questões com imagens, mapas e a inserção de vídeos também. Ok? Daqui a pouco a gente volta. Ok.